Olá amigos do YouTube, vou sempre para vocês mais um vídeo no qual eu vou responder perguntas que vocês me mandaram, tá? Estou aqui na minha mão com o Zenfone 2, que é do meu amigo Jean, que está aqui atrás, olha só o Jean editando o vídeo. Esse vídeo vai ser editado por ele, quem quiser confere o canal dele, recomendo muito para vocês, ele tem parceria com o canal, está na descrição ou aparecendo para vocês aí na tela agora uma anotação, ele faz vídeo de vlogs e de vez em quando acaba aparecendo lá no canal dele, dá uma conferida lá, que é bem bacana, tá? Bom, então primeiramente eu gostaria de mostrar para vocês uma enquete que eu tinha feito no Twitter, que foi a seguinte, eu pedi qual frequência vocês acham que eu deveria postar os vídeos da série de vlogs Marcelo Responde, que é essa série aqui deste vídeo que eu estou postando para vocês nesse momento, e eu dei as opções, uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas ou um vídeo por mês. E 83%, né, esmagadora a maioria dos inscritos que votaram, dos 18 inscritos que votaram aqui, foi bem pouca gente, mas é que eu dei um pouco tempo lá para a galera estar votando. Escolheram então aí uma vez por semana, 83%. Depois uma vez a cada duas semanas, 6%, e uma vez por mês, 11%. Mas eu cheguei à conclusão, isso aqui foi só para eu ter uma ideia, tá? Mas eu cheguei à conclusão de que fica melhor, mais adequado para o canal, uma vez a cada duas semanas, para eu ter um tempo aí entre cada vídeo, estar pensando o que fazer e tal, então vão ser dois vídeos, a princípio, tá? Dois vídeos por mês aí desta série. Sempre que um vídeo chegar mais ou menos nos 15 dias que eu postei o anterior, eu já começo a preparar o próximo para vocês. Bom, depois eu também separei duas perguntas que vocês me mandaram, tá? Uma foi do Nicolas de Souza, vai estar aparecendo para vocês, eu acho que aí na tela as perguntas, porque desta vez o Jean está editando vídeo, ele tem um computador muito melhor que o meu, então ele usa aí o Sony Vegas, olha só o garotão lá concentrado, lá atrás, editando vídeo dele, nesse momento, inclusive um vídeo que eu apareço, vai estar aparecendo agora para vocês, aqui no cantinho da tela, um cardzinho, né? Uma anotação para vocês conferirem o vídeo no qual apareço lá com ele, tá? Bom, o Nicolas de Souza perguntou, qual celular Android você gostaria de ter, City 3, se possível? Primeiramente, vem dois, assim, já de cara na minha cabeça. Um deles é o Redmi 2 Pro, pois é uma empresa que me surpreendeu muito, eu não usei ainda os aparelhos da Xiaomi até esse momento, tá? Mas eles parecem muito bons pelos reviews que eu já vi na internet, então, e o preço também parece muito bom, me encantou bastante, então, aí o Redmi 2 Pro. Outro aparelho que eu gostei muito, e esse sim é o que eu mais gostaria de ter com Android, se eu fosse pagar caro num aparelho com Android, coisa que eu acho que não vale a pena, tá? Minha opinião, na minha opinião, só vale a pena pagar caro nos aparelhos com iOS, mas beleza, que ela não tem sua opinião, mas se eu fosse pagar aí um valor alto, seria no Xperia Z5, tá? Esse seria o aparelho que eu mais gosto. Tanto por hardware, eu gosto do sistema que a Sony coloca aí, né, a customização dela, e também pelo leitor de digitais que é do lado, eu achei muito legal isso, quando você vai desbloquear seu aparelho, eu gosto muito do iOS, né, dos iPhones que você desbloqueia aqui no meio também, é muito útil, é muito bom a posição, mas o do Xperia Z5 também é muito bom, porque você coloca o dedo aqui do lado para desbloquear, e ele já tem o leitor de digital ali, é muito legal. Ainda não usei ele, se eu tiver oportunidade, claro que eu quero usar, e se possível um dia trazer um vídeo para vocês, vamos ver, mas não conheço ninguém que tenha, até porque ele é bem caro, tá? É o preço de você comprar um iPhone aí dos mais caros. Bom, outro aparelho que me vem na cabeça, eu falei dois, né? Bom, galera, um terceiro, fica bem difícil para mim, talvez um Galaxy dos melhores, eu sempre falo aqui no canal que eu não gosto da Samsung, não gosto dos Galaxy, não gosto dos baratos, porque aparelho barato da Samsung é só para ter dor de cabeça, na minha opinião. Mas os aparelhos mais caros dela, sim, são muito bons, você pega o S6, o S7 que acabou de sair aí agora, sim, são aparelhos ótimos, só que ainda assim eu não compraria, eu acho que não vale a pena o preço que cobram, mas talvez eu colocaria o S6, S7 aí, entre os três aparelhos com Android que eu teria, tá? Bom, vamos agora responder uma pergunta aqui do Dener Queiroz, que ele mandou para mim, olha só, estou com o meu Twitter aqui aberto no Zenfone 2, que é bem grande esse aparelho, inclusive, eu não gosto de aparelho tão grande, eu preferia que o meu iPhone 5S fosse um pouquinho maior, mas não tão grande quanto esse Zenfone 2, mas é outra coisa que é questão de gosto, né? Bom, o Dener Queiroz me mandou para mim, qual o jogo mais difícil que você já jogou até o momento? Cara, primeiramente me vem na cabeça, eu acho que realmente é o jogo que mais, assim, teve dificuldade para mim, foi o Swing Copters, que é um jogo que eu já fiz vídeo no canal para vocês, dê uma conferida aí, já tem o Swing Copters 2 também, e ele é produzido pelos mesmos desenvolvedores do Flappy Bird, só que o Flappy Bird eu não acho tão difícil, porque depois que você pega o jeito, você consegue ir longe, pelo menos comigo, depois de vários gameplays, sabe? Eu peguei o jeito de ir seguindo ali, você vê qual que é, sabe, o ângulo que ele cai e tal, você pega ali a manha de você jogar de boa, então, Flappy Bird é difícil só no começo, depois para mim não é mais tão difícil. Já o Swing Copters é muito difícil, é muito complicado, eu fiz um recorde muito baixo nele, eu nem lembro o quanto, mas ele sim é o jogo mais difícil que eu já joguei. Bom, lembrando, quer participar dessas enquetes aqui, que eu fiz para vocês, por exemplo, lá de qual a frequência desses vídeos, quer me mandar uma pergunta para aparecer aqui no canal, de vez em quando eu aviso lá no Twitter, galera, mandem perguntas para eu estar respondendo em vídeo, agora eu estou fazendo essa série para vocês duas vezes por mês, né? Então me siga, meu Twitter e meu Instagram, o link para os dois estão aí embaixo na descrição da tela, ou vai estar aparecendo aí na tela para vocês, graças à edição que o Jean aqui vai estar fazendo no Sony Vegas. Eu não edito tão bem quanto ele, um dos motivos é que eu tenho um notebook simplesinho, então, para mim usar o Sony Vegas, cara, qualquer videozinho de 5 minutinhos como esse aqui, que já está com 5 minutos, cara, leva uma hora para mim salvar, duas horas com quase nada de edição. Então, por isso que esse vídeo ele está editando aí, deixa no campo nos comentários o que vocês acharam da edição dele, e não esquece mais uma vez, lembrando aí, visita lá o canal do Jean, que ele faz vlogs, beleza? Deixa seu gostei no vídeo se você quer mais vídeos como esse, é muito importante, assim eu sei que vocês querem a continuidade dessa série no canal. Lembrando, mais uma vez, toda a série do canal depende do apoio de vocês dando gostei e compartilhando nas suas redes sociais. Pois bem, galera, agora sim vou ficando por aqui, um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.